Meu Deus Meu Deus Cara, eu não acredito que ficou do tamanho certo da minha cabeça O que é isso? Duas cartas Olha a minha coroa Ai, caramba, ficou presa no cabelo Gostou? Da minha fantasia? Me coloque, filha Você sabia que isso aqui era do meu avô? Para É sério, mãe? É Mãe, meu pai deixou usar e ele falou que... Mãe Mentira Desculpa Mano, que ridícula, cara É uma chicana do... É muito parecido É que é muito parecido Não, é mentira, é mentira, filha Pode usar Não, esse não era, pode usar Mano, que ridícula Ai, nossa Que ridícula Nossa, meu coração parou, mãe Eu tava gravando Nossa Você rasgou tudo? Sim Pô, judiação É pra ter colado, mas... É sensação de plástico aí, né? Tadinha das cartas do meu avô Mentira, mentira Tadinha das cartas do meu avô Yeah, é de mim Tadinha das cartas do meu avô E aí É a minha filha Tadinha das cartas do meu avô